Pode guardar essas fotos, por favor. Sinto muito, senhora Parker. Eu sei que é difícil, mas, por favor, tenha paciência. Estamos cumprindo o nosso dever. Vamos pegar. Não estão cumprindo o seu dever, não. Eu vi o meu tio morrer e perseguimos o homem errado. Agora vem dizer que tinha outro suspeito e testemunhas. Por que não disseram isso pra gente antes? Dique calmo. Não, senhor. Eu não sei como ficar calmo. Esse homem matou o meu tio e está solto por aí. Obrigado.